Oi gente galera, estou de volta e hoje vou mostrar pra vocês rodando PUBG Mobile no Moto X2 com Android 8.1.0 Vou desbloquear aqui pra vocês verem aqui ó Aí galera, um 8.1.0 aqui é o Moto X 2014 que é da segunda geração Vou mostrar pra vocês aqui como tá o dispositivo antes de entrar, vou testar os dois jogos Vou testar aqui o PUBG Mobile e o Creative Destruction Vou mostrar pra vocês aqui ó Aqui no CPU eu usei o processador do Moto X E aí galera que tem o Snapdragon 801 de 2,46 GHz de velocidade E aqui ó, ele tem 4 núcleos e tem um, o GPU dele é um Adreno 330, tá galera? Outras coisas que eu vou mostrar pra vocês, ele tem uma tela de 5.2 polegadas Tela Full HD, tela Super AMOLED Full HD Ele tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna Aqui pra vocês verem aqui com Android 8.1.0 AP level 27, tudo certinho Ele não está ruteado, beleza? O PGL 3.0, etc Bateria dele tá 54% tá boa, beleza? Essa ROM aqui não é oficial, ele está em uma custo ROM via TWRP E agora eu vou mostrar pra vocês, vamos testar aqui primeiro o PUBG Mobile, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh Through the landscapes, I review I can't be honest, I know you too Walking down through the fields, I still want you Stay, stay away from me Stay, stay away from me Stay, stay away from me You keep haunting me I, I feel that I've been changing dreams Keep holding on to memory Tears that I will not regret Sacrifice will bloom and care I feel that I've been changing dreams Keep holding on to memory Tears that I will not regret Sacrifice will bloom and care To be honest, I tell you That I feel that I'm not regret Sacrifice will bloom and care Oh, 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 oh I feel that I've been changing dreams Amém. 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 Galera, esse foi o vídeo aí Mostrei o vídeo rapidão Vou mostrar pra vocês O meu novo aparelho Que eu vou usar nos vídeos Se vocês gostaram do vídeo Deixem um like no seu canal Então vou falar até o próximo vídeo Que eu vou mostrar pra vocês O Naruto Mobile Para o J5 Prime Lembrando Que eu troquei de smartphone Eu não tenho certeza Eu não garanto Se eu vou conseguir gravar Esse vídeo Mas se eu não conseguir Eu vou ficar devendo Pra vocês aí Então falou e fui